Eu só comecei a viver quando parei de matar. Meu nome é Abby e esta é a minha história. Abby, precisam de mais uma pessoa na sala de procedimentos. Você está disponível? Eu levantei os olhos de minha papelada, surpresa, e respondi, claro. Embora estivesse na clínica por oito anos, nunca tinha sido chamada para ajudar a equipe médica. Como diretora dessa clínica em Bryan, Texas, eu podia ocupar qualquer posição, exceto, é claro, a de médicos e enfermeiras realizando procedimentos médicos. Relutei por um momento. Nunca gostei de entrar durante um procedimento de aborto. Mas como nós deveríamos estar prontos para colaborar, abri a porta e entrei. Eu vou fazer um aborto por ultrassom nessa paciente. Eu preciso que você segure a sonda. Assim que coloquei a sonda nas mãos e ajustei as configurações na máquina, argumentei comigo mesma. Eu não quero estar aqui. Eu não quero participar de um aborto. Eu não podia imaginar como os próximos dez minutos iriam abalar os meus valores e mudar o curso da minha vida. Esperava ver o que já tinha visto em exames passados. Normalmente, dependendo de quanto tempo era a gestação e de como o feto estava virado, eu via primeiro a perna ou a cabeça, ou alguma imagem parcial do tronco. Mas dessa vez, eu podia ver claramente o contorno da sua cabeça, dos seus braços e pernas, até mesmo dos seus pequenos dedinhos. Perfeitamente. Suponho que isso soa estranho, vindo de uma profissional que gerenciava por dois anos uma clínica da maior rede de clínicas de aborto do mundo. Eu fui para a Planet Parenthood, acreditando que o seu propósito era prevenir gestações indesejadas, reduzindo o número de abortos. Eu acreditava no discurso deles de que salvavam vidas de mulheres que poderiam acabar nas mãos de algum açougueiro de fundo de quintal. Treze semanas, ouvi a enfermeira dizer. Com meus olhos colados na imagem do bebê no vídeo, uma nova imagem surgiu na tela. A cânula, um instrumento em forma de canudo atado ao final do tubo de sucção, foi introduzida no útero e se aproximava do bebê. Aquilo parecia muito errado. Meu coração acelerou. O tempo parou. Não queria olhar, mas também não queria parar de olhar. Como um desses curiosos que desacelera o carro quando passa diante de algum acidente horrível, não querendo ver o corpo destroçado, mas olhando tudo mesmo assim. A princípio, o bebê não parecia se importar com a cânula. Ela tocou suavemente o seu lado e, por um segundo, eu me senti aliviada. É claro, eu pensei. O feto não sente dor. Tinha segurado isso a inúmeras mulheres, como foram ensinadas pela Planet Parenthood. O tecido fetal não sente nada ao ser retirado. Controle-se, Abby. Este é um procedimento médico simples e corriqueiro. O movimento seguinte foi o arranco súbito de um pezinho. O bebê começou a chutar, como se tentasse fugir daquele intruso ameaçador. Assim que a cânula apertou o seu lado, o bebê começou a lutar para virar e se mexer. Parecia claro para mim que ele podia sentir a cânula e não gostava nada do que estava sentindo. Meus olhos voltaram para a tela. A cânula já estava sendo girada pelo médico e eu podia ver o pequenino corpo ser violentamente retorcido, como um pano de prato, torcido e apertado. Então ele ficou enrugado e começou a desaparecer para dentro da cânula, diante dos meus olhos. A última coisa que vi foi a sua coluna, perfeitamente formada, ser sugada pelo tubo. E então já era. O útero estava vazio. A imagem do corpo pequenino, destroçado e sugado fora, ainda se repetia em minha mente. E com ela, a imagem do primeiro ultrassom de Grace. Como ela tinha quase o mesmo tamanho. E podia ouvir em minha memória uma das muitas discussões que tive com meu marido, Doug, sobre aborto. Quando você estava grávida da Grace, não era um feto. Era um bebê, ele dizia. Ele estava certo. O que estava no ventre dessa mulher, há alguns momentos, estava vivo. Não era apenas tecido, células. Era um bebê. E estava lutando por sua vida. O que tenho dito às pessoas por anos, aquilo em que tenho acreditado, o que tenho ensinado e defendido, não passa de uma mentira. Quantos estragos fizeram estas mãos durante os últimos oito anos? Quantas vidas foram ceifadas por causa delas? Não apenas pelas minhas mãos, mas pelas minhas palavras. E se eu soubesse a verdade? E se eu contasse para todas aquelas mulheres? E se eu tivesse acreditado em uma mentira? Eu tinha promovido cegamente a linha da empresa por todo esse tempo. Por quê? Por que não havia procurado pela verdade por conta própria? Por que havia fechado meus ouvidos aos argumentos que escutava? Meu Deus, o que eu tinha feito? Dez minutos, talvez quinze no máximo, se passaram. E naqueles poucos minutos, tudo mudou. A imagem daquele bebê sendo retorcido e se debatendo ainda se repetia em minha mente. E a paciente? Eu me senti muito culpada. Tinha tirado algo precioso daquela mulher. E ela sequer sabia disso. Estava tentando entender como eu fui terminar naquele lugar. Vivendo e espalhando uma mentira, machucando toda mulher que então queria ajudar. Eu desesperadamente precisava saber o que fazer depois. Você não pode fechar os olhos para esse assunto. Toque no link deste vídeo e assista a minha história completa.